Quem acompanhou o Brasil na Copa do Mundo, com certeza já viu esse rapaz. E toda a confusão que ele causou durante a participação do Brasil na Copa devido à sua semelhança física com o atacante Neymar Júnior. Por isso, hoje vamos conhecer um pouco mais da história de Egon Oliveira, o sósia de Neymar. O rapaz de 30 anos, antes de ganhar fama como imitador, trabalhava como garçom, hoje em dia influenciador digital além de sósia de Neymar. O dublê de Ney começou a ganhar projeção em 2021, quando estava em um shopping na capital paulista e atraiu grande multidão em busca de uma foto ou autógrafo com o craque do PSG. Bem como vem acontecendo nos estádios e nas ruas do Catar, onde as pessoas constantemente abordam Egon confundindo com Neymar. Uma confusão na arquibancada durante a Copa do Mundo, no jogo entre Brasil e Suíça fez com que o influenciador ganhasse mais de 100 mil seguidores em sua conta no Instagram, após a postagem do vídeo da confusão. No TikTok, já conta com mais de um milhão de seguidores. Apesar de ter feito grande sucesso só no ano passado, Egon e Neymar se conhecem desde 2012, quando foram fazer uma propaganda para Claro. Foda, 2012, para Claro, publicidade, para fazer uma pegadinha com o Neymar, contrataram eu. E para fazer o dublê também dos takes. Ele estava fazendo uma cena lá que ele estava na escada, um comercial, não sei se vocês já viram, se liga você, ele e o Ronaldo Fenômeno. Aí ele sai, entra eu com a mesma roupa que o Caralha Quato. Depois chamaram ele. A hora que ele viu, ele olhou e falou, ué, o que é isso? Nem ficou sem entender nada. Começou a cascar o bico, falou, mano, onde vocês acharam esse cara muito bom? Parabéns. Ele me cumprimentou, me abraçou. O link para esta entrevista está na descrição. Segundo o site Ufushiko, Egon já trabalhou como dublê de Neymar em cerca de 20 comerciais, porém este é um dos mais conhecidos. O influenciador também já fez participações em programas de televisão como A Praça é Nossa. Isso é um pouco da história do sósia do Neymar. Deixem nos comentários outros ícones do futebol que vocês querem conhecer a história. Até a próxima!